Flashback Bacana Fênix, sucesso Bacana Fênix, lançamento Fênix Bom dia, boa tarde e boa noite a você que está sintonizado aqui na Rádio Fênix, no site da Rádio Fênix Hoje a gente está aqui no Brasilian Day e vamos entrevistar a galera o que está achando da festa Que é feita e realizada uma vez por ano aqui no Brasilian Day em Tóquio, no Yoyogi Parque Estamos aqui com o Thaís Maio, representante do Hotel Card, das ligações internacionais, cartão telefônico E o que você está achando da festa, Thaís? Está maravilhosa E de onde você é, do Japão? Saitama Saitama até chegar aqui é um bom pedaço, né? Quantas horas você gastou até chegar aqui? Uma hora, mais ou menos Uma hora Uma hora E você vai ficar aqui até que horário da festa? Até as oito, né? Até as oito horas E passa uma mensagem para os brasileiros que estão assistindo você aqui, que não teve a oportunidade de vir curtir o Brasilian Day desse ano É... força para todo mundo e... E perdeu a festa, né? Porque a festa está bonita, né Thaís? Perdeu a festa hoje Estamos aqui com a Mirtes e a Mariana e ela vai nos contar o que ela está achando da festa do Brasilian Day 2012 desse ano Galera, somos de Ramamato, vem a presidiar o Brasilian Day 2012, onde nesse dia nós todos brasileiros somos assim muito patriotas Está-se maravilhoso, estamos ansiosos com o show da Preta Gil e com a entrada do Serginho É isso aí galera, quem não veio, aproveite para vir que está na hora E Mariana, o que você está achando da festa? Faço da minha mãe as minhas palavras E que, ó, qual é a mensagem para os brasileiros que não teve a oportunidade de estar aqui hoje E vão estar assistindo esse vídeo, para a senhora passar para a galera que vai estar assistindo e acessando o site Quem não teve oportunidade de vir, gente, olha É tendo a vir para o próximo ano, que eu tenho certeza que vocês vão gostar Gente, é tudo de bom, é assim, é um pedacinho do Brasil A gente está se sentindo assim, como se estivesse no próprio Brasil mesmo É isso aí Obrigado Mirtes Pessoal, estamos aqui a Rádio Fênix e a Fênix Total Juntos aqui no Brasilian Day 2012 Estou aqui com a Kayoko, ela veio diretamente de Okinawa Com um grande grupo de componentes que conseguiram fazer uma fusão do taiko Junto com a bateria de escola de samba Kayoko, hoje é o que está? Hoje foi divertido, foi de Okinawa, 30 pessoas vindo de Okinawa E todos, por favor, virem aqui em Okinawa É isso aí, a Kayoko, ela veio de Okinawa com 30 componentes e o pessoal de lá adora a cultura brasileira e vieram prestigiar o Brasilian Day É isso aí, muito obrigado Kayoko É isso aí, muito obrigado É isso aí, gente Linda E estamos aqui com a galera de Gotemba, X-Walka e vamos ver o que eles estão achando da festa Como é o seu nome? Lucy Lucy Akira Hiromi Brad O que vocês estão achando da festa, Lucy? Fala a verdade, o que você está achando dessa festa do Brasilian Day que é realizada uma vez por ano aqui? Cara, está boa pra caramba, muito boa, mas vai ficar melhor ainda depois do futebol da Preta Gil Quando a Preta Gil começar a cantar é que vai ficar boa Essa aqui, pelo jeito, vai agitar, vai estar lá na frente, hein? E você, o que você está achando da festa? Para o começo está bom também, né? Vamos esperar mais tarde E você, o que você está achando da movimentação brasileira aqui em Tóquio? Está maravilhoso, porque ano passado eu quis vir e não consegui por causa do Typhoon Mas esse ano a gente está aqui, mesmo que chove a gente vai estar aqui também Brad, o que você está achando da festa? Eu amo essa festa Eu vim aqui esperando um bom tempo, eu estou tendo um bom tempo Qual é a mensagem para os brasileiros que não tiveram a oportunidade de vir hoje? E está assistindo o site Fala para eles, o que eles perderam na festa? Venha que o ano que vem vai ser melhor ainda Esse ano está muito bom A Preta Gil vai arrasar E a gente vai aproveitar para vocês É isso aí, a galera de Gotemba Shizuoka agitando aqui em Tóquio Brasília Andei 2012 Estamos aqui com a Urdilene Urdilene, de que lugar do Japão você é? A Etiquete Que lugar? Qual a cidade? Gamagore Gamagore Urdilene, o que você está achando do Brasília Andei 2012 desse ano? É o máximo! Está muito bonito, animado Estou gostando muito E a galera que não teve a oportunidade de estar aqui presente hoje Qual é a mensagem que você passa para essa galera? Ah, eles não sabem o que perderam Essa é a felicidade de Tóquio e Lene De Gamagore A Etiquem Todo dia acordo cedo Moro longe do emprego Quando volto do serviço Quero meu sofá Tá sempre cheio a condução Eu passo o pano e cero o chão